DJ Negresco, caralho, figura mais uma porra Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão, com todo um amor Todo tesão, todo um amor Todo tesão, todo um amor Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão, com todo um amor Todo tesão, todo um amor Todo tesão, todo um amor Todo tesão Todo tesão, todo um amor Todo tesão, todo um amor Todo tesão, todo um amor